A CIDADE NO BRASIL Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natasha Alexandrino e eu falo aqui do Estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede escrito EAD, mudando realidades, e eu sou uma pessoa branca, uso óculos, estou com uma blusa branca, um colete preto e uma calça preta. Então, feita essa apresentação, vamos começar a estudar Direito do Trabalho, pessoal? Agora a gente passa para uma introdução de direitos trabalhistas presentes no artigo 7º da nossa Constituição Federal. Vamos ver o que diz a CF, gente? Olha só. Essa é a nossa Constituição Federal de 88, que pode aparecer por aí como CF ou Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E ela tem uma parte que vai tratar dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, principalmente, direitos e garantias fundamentais individuais. Depois, no artigo 6º, vocês vão perceber que a Constituição Federal vai falar dos direitos sociais, que também são uma espécie de direitos fundamentais. E no artigo 7º, olha aí, no artigo 7º, a CF vai falar dos direitos sociais relativos aos trabalhadores. E eu devo mencionar aqui um avanço que equiparou, no caso, esses direitos, tanto para os trabalhadores urbanos, quanto para os trabalhadores rurais. Olha só que legal. Então, antes de tudo, eu devo dizer para vocês que os direitos sociais, eles são direitos conhecidos como direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Eles têm relação, por exemplo, com a igualdade substancial. E também com o fato de que, segundo o direito, a gente tem que tratar as pessoas com isonomia, claro. Mas essa isonomia, além de ser a isonomia formal, é a isonomia material. Que é justamente tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então, neste contexto, nós temos os direitos trabalhistas. E desde já, também eu preciso dizer que a relação entre empregado e empregador, muitas vezes, é uma relação de tensão em que as partes não estão numa posição de igualdade. Então, de igualdade substancial. Então, vem o direito com o intuito de tentar corrigir eventual disparidade entre as partes e traz normas favoráveis, em grande medida, ao trabalhador. É claro que em 2017 vocês sabem que nós tivemos a reforma trabalhista e que houve uma mudança significativa em relação aos direitos dos trabalhadores. Mas tenham em mente esse contexto, beleza? Os direitos trabalhistas são direitos sociais, são direitos que foram duramente conquistados e estão lá no artigo 7º da nossa Constituição Federal. E em 2017 a gente teve essa mudança bem também relevante, que foi a reforma trabalhista. Então, colocadas essas premissas iniciais, que a gente deve entender, agora a gente vai estudar o artigo 7º da Constituição Federal. Então, vocês vão perceber que o artigo 7º, ele traz um panorama dos direitos sociais dos trabalhadores. E o artigo 8º continua falando um pouco desse sindicato. Mas aqui a gente vai focar agora nessa introdução ao direito do trabalho, né? Que começa pelo artigo 7º da Constituição Federal, pelo artigo 7º da CF, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo 7º. Como eu já disse pra vocês, né? Então, os direitos sociais são tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos rurais. E aí já começa, pessoal, falando da proteção à relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Então, o que acontece se houver uma despedida arbitrária ou sem justa causa? Aí, neste caso, gente, vai ter aquela indenização compensatória, que é de 40%, multa sobre o FGTS, além de outros direitos previstos legalmente, tá? E aí já puxa o gancho aqui pra falar do seguro-desemprego também, né? Que a pessoa pode ter direito, o número de parcelas vai variar ali. Mas o que eu quero chamar atenção pra vocês é que o seguro-desemprego, ele vai ser contemplado, ele vai contemplar, melhor dizendo, aqueles trabalhadores que tiveram um caso de desemprego involuntário, tá, gente? Então, vamos supor, se a pessoa pediu pra sair, aí a gente não tem que falar em desemprego involuntário. Então, o artigo 7º, inciso 2º da CF, tá falando do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, tá bom? Então, olha aí. Além disso, a gente tem o FGTS, que a gente vai estudar com calma nas unidades seguintes, mas basicamente o que aconteceu é que agora a gente não tem mais a estabilidade na iniciativa privada e aí o legislador criou esse fundo de garantia do tempo de serviço, que é pra amparar o trabalhador como se fosse uma poupança pra ele, né? Tem uma lei própria que a gente vai estudar aqui depois. Além disso, o inciso 4º vai trazer o direito social ao salário mínimo e esse salário mínimo é fixado em lei e nacionalmente unificado, né? Então, no país a gente tem esse salário mínimo unificado e ele visa, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, ele visa atender as necessidades humanas mais básicas. Então, vamos lá, gente. Quais são as necessidades humanas mais básicas? Eu posso perguntar pra vocês. Aí vocês vão me dizer, alimentação, moradia, segurança, educação, saúde, né? E eu tô falando pra vocês que a CF diz que o salário mínimo deve atender as necessidades humanas mais básicas. Ele atende no Brasil? Nós sabemos que não, né? Porque a gente tem uma série de questões aí e teve um estudo recentemente publicado que se fôssemos levar ao pé da letra o que diz a CF, né? De modo que o salário mínimo de fato atendesse as necessidades humanas mais básicas, ele deveria estar mais ou menos em 6 mil reais no Brasil. E é lógico que isso está muito distante de acontecer, né? Mas o que a gente estuda aqui sempre é a teoria, né? A gente estuda o chamado dever ser. Então, o que que deve ser? E aí, a partir do conhecimento do dever ser, a gente pode mudar, eventualmente, o que é? O mundo do ser. Tá? Então, voltando aqui pro slide. O direito... Existe o direito social ao salário mínimo, que ele deve atender as necessidades humanas mais básicas. e, portanto, ele sofre reajustes periódicos que preservem o seu poder aquisitivo. E ele não pode ser vinculado a qualquer fim. Isso é bem importante também, tá? O artigo 5º... Perdão, o artigo 7º, inciso 5º, prevê o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. E não se aplica ao doméstico, tá? Depois, a gente vai ver o que que se aplica e o que que não se aplica ao empregado doméstico. E aqui, em relação ao piso salarial, a gente sabe que as carreiras lutam, né? Por essa fixação do piso e, eventualmente, encontram em traves, inclusive no judiciário. Então, essa é toda uma questão também sensível no nosso país. Beleza? Olha aqui. O inciso 6º vai trazer a irredutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Isso aqui, essa ressalva, gente, a gente vai ver um pouquinho do direito coletivo que foi bastante modificado a CLT depois da reforma trabalhista. Mas esse aí está na Constituição Federal mesmo, tá? Falando da irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ainda temos a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. A gente tem a proteção do salário na forma da lei constituindo um crime a sua retenção dolosa. A gente tem ele, né? O 13º, também conhecido como gratificação natalina com base na remuneração integral ou valor da aposentadoria. Olha aqui, ó. A gente tem, também, que a remuneração do trabalho noturno ela tem que ser superior à do trabalho diurno, né, gente? Por que que vocês acham que a remuneração do trabalho noturno tem que ser superior ao diurno? Porque ela é contrária à nossa genética, né? Então, a partir de determinado horário o corpo, ele começa a querer descansar tem toda a questão da convivência com a família e o trabalhador que labora no período noturno ele fica prejudicado tanto nessa questão do descanso quanto da, eventualmente, da convivência com a família. Então, a própria CF já fala olha, o trabalho noturno, né? Que tem determinadas horas que a gente vai ver quais são essas horas o trabalho noturno, ele vai ser remunerado de forma superior do que o trabalho diurno, beleza? Olha aqui. Vocês podem perceber que agora eu tô passando bem introdução mesmo depois a gente vai ver essas questões mais detalhadamente inclusive no roteiro de vocês tem os detalhes. Aqui tá falando da participação dos lucros ou resultados tá? Que é um benefício que é desvinculado à remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa conforme definido em lei. A gente também tem aqui o benefício do salário família que é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, mais uma vantagem pro trabalhador é o salário família. Aqui a gente tem a fixação da jornada pela CF e qual que é essa fixação. Então, o trabalho normal ele não vai ser mais de 8 horas diária ou 44 horas semanais. É claro que existem possibilidades de compensação, né? Então, a pessoa fica mais um dia e depois sai mais cedo ou no outro dia. Compensação de horários. E também a hipótese de redução de horário mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tá? No inciso 14 vai falar dos trabalhos realizados em turnos ininterruptos de revezamento. Aí, gente, a jornada não vai ser de 8 mas sim de 6 horas diárias, desculpa. Mas é claro, se tiver alguma negociação coletiva aí tem essa ressalva. Aqui, vejam, no 15 a gente tem o repouso semanal remunerado preferencialmente ao domingo. Preferencialmente. Pode ser outro dia? Pode. Mas o que diz a CF? Preferencialmente esse repouso semanal remunerado, claro, vai ser domingo. A gente bem sabe disso, né? Que pode não ser mas preferencialmente será aos domingos. Aqui, gente, no 16 a gente tem a remuneração pelo serviço extraordinário. Tá? Então, a pessoa lá fez o serviço extraordinário passou do período de jornada de trabalho ela vai receber no mínimo uma remuneração adicional em 50% a remuneração normal. Tá? No mínimo mais 50%. Além disso, a gente tem aqui é bom, hein, gente? Gozo de férias anuais remuneradas com aquele famoso terço de férias. Aqui, muito importante a licença gestante sem prejuízo do emprego, tá? A gestante ganha instabilidade vocês vão ver e do salário com a duração de 120 dias. Pausa aqui pausa aqui. Então a gestante ela depois que ela pare né? Depois que ela pariu ela tem direito à licença maternidade. E aí tem um julgado do Supremo que fala que essa licença ela vai começar por exemplo quando o filho teve alta. Tá? Pra aquela ex-gestante atual recém-mãe realmente consiga cuidar ali do recém-nascido, né? Bom e aí vocês vão perceber que segundo a CF segundo a Constituição Federal a licença maternidade é de 120 dias e a licença paternidade é de 5 dias. então a gente tem 120 dias e 5 dias no caso de licença paternidade. Mas se a empresa for cidadã esse prazo de 120 dias pode ter uma prorrogação mais 60 dias e totalizar 180 dias. Tá? 180 dias. Isso aí é pra por exemplo em prol da amamentação da lactante e do lactente. E em compensação a licença paternidade pode aumentar de 5 dias para 20 dias. Tá bom? Mas por exemplo se vocês se depararem com uma prova que tiver pedindo a letra da Constituição Federal vocês vão perceber que lá fala que licença maternidade é 120 dias e licença paternidade é 5 dias. Mas o que acontece na prática é que as empresas cidadãs elas permitem essa prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias totalizando 180 dias e da licença paternidade por mais 15 dias totalizando 20 dias. E desde já também lanço essa reflexão pra vocês a discrepância entre o número de dias da licença maternidade que vamos colocar aqui 6 meses mais ou menos dá uma diferencinha mas mais ou menos 6 meses e 20 dias é muita diferença né então a gente sabe que existem países desenvolvidos os chamados países de centro que já estão reformulando essa situação e fornecendo licença maternidade de 1 ano 6 meses pra mãe 6 meses pro pai uma situação mais igualitária porque a gente sabe também que cuidar de um filho é muito difícil né e muito exige muito trabalho mesmo da pessoa é um trabalho né que hoje em dia até é chamado capital invisível de quem cuida dos filhos e aí também fazendo um parêntese sobre essas questões recentemente houve uma decisão do tribunal espanhol que concedeu ele para uma mãe que exercia a função do lar ou seja é criação de filhos e sustento da família por meio desse capital invisível né que é você criar um cidadão né você investe seu tempo e muitas vezes você deixa de se qualificar deixa de trabalhar pra fora né pra estar ali no âmbito doméstico então reconheceu o trabalho doméstico como trabalho então é muito legal gente nessa web aula e nessa e nas próximas trazer pontos pra vocês refletirem porque mais uma vez o material ele é o nosso roteiro que é mais completo né e principalmente a leitura que eu indico pra vocês tá então além de toda essa questão de letra da lei de conhecer o que diz o artigo 7º do CF eu quero que vocês também conheçam as discussões mais atuais que envolvem o direito do trabalho tá bom que são essas que eu acabei de mencionar seguindo aqui então a gente tem a previsão da licença paternidade todo esse contexto que eu já mencionei pra vocês além disso também no tema mulher a gente tem essa previsão de proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei tá olha só gente que situação também recente recentemente em 2021 a gente teve a aprovação da nova lei de licitações e contratos administrativos e em 2023 houve a regulamentação né para mulheres que sofreram violência doméstica serem inseridas ali no âmbito das licitações e contratos então isso é um exemplo do que eu acabei de citar pra vocês né que a própria constituição federal dá essa atenção especial para a situação das mulheres porque nós sabemos por meio de dados né de dados de pesquisas que temos esse problema não só no Brasil mas no mundo é claro que em alguns países mais e em outros países menos mas no sentido de desproporção salarial né então pode acontecer de uma mulher exercer ali o mesmo trabalho do seu colega homem e receber menos e isso gente é vedado então tenham muita atenção a esse tipo de situação na prática tá em alguns momentos aqui eu vou falar pra vocês o que que acontece na prática e o que que tem que ser evitado então o que eu acabei de mencionar né essa diferença salarial né com base em gênero ela não pode ela é vedada raça não pode tá orientação sexual não pode a gente vai ver inclusive que está na constituição federal olha aí então a gente tem no inciso 20 a proteção do mercado de trabalho né com essa atenção para a mulher e aí vocês podem se perguntar nossa mas não é discriminação não é discriminação você elaborar políticas públicas específicas por exemplo para as mulheres para as vítimas de violência doméstica para o MEI exemplo não é bem essa questão lógico nada é tão simples quanto parece né eu vou apresentar para vocês um ponto de vista existem outros e que vocês devem conhecer todos e escolher o que mais tem uma identificação mas qual que é a ideia jurídica né que é permitido esse tipo de discriminação positiva que é justamente para corrigir equívocos materiais né do mundo dos fatos então se a mulher sofre discriminação nada mais adequado do que uma discriminação positiva para ali naquela corrida tentar dar uma equiparada aí e ela ter melhores condições de competir melhores condições de trabalhar né e salários dignos também né então essa é a ideia aqui gente voltando para o slide a gente tem o aviso prévio que é um direito social e a gente vai estudar como que ele se dá na prática tá bom mas desde já adianto que ele vai ser proporcional ao tempo de serviço e no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias beleza aqui também isso aqui é importante tá gente isso é importante na prática então qual que é a ideia você tentar reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde higiene e segurança do trabalho então por exemplo os equipamentos de proteção individual as normas de os equipamentos as normas de higiene do trabalho de segurança é o famoso meio ambiente do trabalho e ele tem que funcionar bem para a gente evitar o que acidente de trabalho tá bom então é isso isso está previsto na CF além disso tem tem situações que não tem como fugir totalmente então a CF prevê um adicional né para as atividades penosas ainda não foi instituído mas a gente já sabe que já existe o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade e na forma da lei atualmente eles não são cumuláveis a gente tem que escolher tá aqui aposentadoria vou até marcar um coração porque aposentadoria nada mais é do que o cidadão trabalhou a vida inteira e aí ele vai ter o direito de descansar né de gozar ali dos frutos de uma vida de trabalho ah tá isso aí beleza todo mundo sabe mas o que que é a cereja do bolo o que que é novo o que que é novo é que em 2019 nós tivemos a reforma da previdência que alterou sobremaneira as regras das aposentadorias ampliando em geral né fazendo assim um resumo porque a nossa parte não é de previdenciário mas ampliou as idades então por exemplo antes a mulher ia aposentar com uma determinada idade agora ela vai precisar ter mais idade para aposentar então tá dificultando aí o acesso muitas vezes a aposentadoria sob o argumento de equilíbrio financeiro econômico e financeiro da previdência social então para diminuir custos aumentou a idade vai demorar mais para a pessoa aposentar para nós aposentarmos então foi basicamente isso que aconteceu mas eu sugiro que vocês se informem a respeito porque a aposentadoria é um direito social tá aqui na constituição federal no artigo 7 e houve essa mudança recente né às vezes eu falo recente em 2019 2017 mas assim gente para termos jurídicos isso é recente mesmo né a gente ainda está passando por essas mudanças essas mudanças estão sendo consolidadas estamos descobrindo o que está acontecendo porque as situações elas não caminham tão rápido assim elas estão se consolidando então vocês tem que se informar sobre essas mudanças tá bom vamos lá eu vou ajudando vocês aqui aqui prevê assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche e pré escola bem como a CF também faz o reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho né que são normas de de diferentes são pactos que nós vamos ver nas unidades mais pra frente olha aqui olha aqui que legal gente aqui traz a proteção em face da automação na forma da lei isso está no inciso 27 né proteção em face à automação na forma da lei e eu digo pra vocês que a gente tem que começar a pensar inclusive na proteção em face da IA né que é uma coisa que também nós estamos vivendo que é a chamada quarta revolução industrial que vai afetar sem sombra de dúvida já está afetando né as relações de trabalho então como que está afetando vocês já devem ter visto por aí é caixa de supermercado automático né que a pessoa vai ela ela mesmo passa as compras e depois ela ela paga vai embora a vida que segue então isso vai interferir no mercado de trabalho óbvio né então olha só a constituição de 88 né ela naquela época já pensava na proteção em face da automação mas agora ela tem que pensar também nessa proteção da da inteligência artificial como que vai e eu não estou colocando medo em ninguém não tá gente é só estou falando um fato que vai mudar realmente o mercado de trabalho tá vamos lá bom seguindo o inciso é 29 vai falar e quando deu ruim né não tem outra forma preciso entrar no judiciário qual que é o prazo prescricional para eu entrar 5 anos olha aí ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do trabalho então olha aí o trabalho o contrato de trabalho acabou no ano X então eu vou ter 2 anos né para entrar que é esse prazo aqui até o limite de 2 anos para entrar na justiça com uma ação trabalhista em relação ao contrato de trabalho X e aí eu vou poder questionar esses 5 anos para trás que é o prazo prescricional beleza entendido bom colocado isso o inciso 30 vai proibir olha aí a diferença de salários de exercício de função e de critério de admissão por motivo de olha não pode ter então diferença de salário por motivo de sexo idade cor ou estado civil olha aí gente olha aí o que a CF tá falando ela tá falando o seguinte se o cidadão faz a mesma função que o colega ele não pode sofrer uma diferença salarial em razão do sexo ou seja se ele for mulher ganhar menos se ela for mulher ganhar menos em razão da cor em razão da idade que a gente sabe que pode acontecer lamentavelmente né aquele preconceito que hoje em dia recebe o nome de etarismo que é uma discriminação das pessoas mais velhas pode acontecer né em razão do sexo e do estado civil tá então a constituição fala não não faça isso ó proibição de diferença de salários e até amplia dizendo que proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador né agora falando do do trabalhador portador de deficiência não pode ter essa discriminação beleza assim como não pode ter essa distinção entre o trabalho manual técnico intelectual ou entre os profissionais respectivos tá e agora trazendo um pouquinho gente de proteção ao trabalhador menor de 18 anos a CF proíbe o trabalho noturno o trabalho perigoso e o trabalho insalubre para os menores de 18 anos e diz mais ela proíbe qualquer trabalho a menor de 16 anos exceto salvo se ele for aprendiz então aqui nós temos duas idades né ela tá falando ela proíbe então trabalho noturno perigoso insalubre para os menores de 18 anos proteção aos trabalhadores menores e proíbe qualquer trabalho aos menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 né então melhor dizendo esse inciso ele tem três idades 14 anos se for aprendiz né 16 anos e 18 anos proibindo o trabalho noturno perigoso ou insalubre beleza além disso traz igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso e finalmente o parágrafo único do artigo sétimo vai estender né as trabalhadoras e trabalhadores domésticos alguns direitos que eu coloquei aqui que vocês vão ler com calma né isso é de vez da chamada PEC das domésticas que alterou a constituição federal em 2013 e acrescentou estendeu um rol de direitos a elas e eles trabalhadores domésticos né tá todos do artigo sétimo não não estendeu o salário mínimo e redatibilidade de salário o décimo terceiro enfim todos esses que estão aí no slide que vocês vão ler com calma né a jornada muito importante o repouso semanal remunerado a remuneração por serviço extraordinário dos domésticos né férias e o terço de férias a licença gestante a licença paternidade de aviso prévio etc 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 tá leiam com calma o que que se aplica do artigo sétimo aos trabalhadores domésticos olha aí então atendidas as condições estabelecidas em lei observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias né tá falando do ex-social e suas peculiaridades também os previstos nos incisos então tá falando o que que é aplicado aqui aos trabalhadores domésticos né despedida arbitrária proteção a multa de 40% seguro desemprego involuntário vai receber seguro FGTS né remuneração noturna salário de família creche seguro de acidente de trabalho etc 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 tá agora então que a gente viu o artigo 7º da Constituição Federal a gente vai entender os princípios do direito do trabalho gente o que que são princípios né vocês que eventualmente não são da área do direito princípios são normas jurídicas que podem ser explícitas ou implícitas mas o fato é que elas são normas jurídicas que devem ser cumpridas na maior medida do possível como assim né quer dizer que pode acontecer uma colisão entre princípios e aí vai prevalecer ou um princípio x vamos supondo uma colisão entre o princípio x e y vai prevalecer x ou y mas a ideia é que eles sejam aplicadas na maior medida do possível tá isso recebe um nome que é eles são mandamentos de otimização e quem quem tem uma teoria bastante consolidada no mundo a respeito dos princípios como normas jurídicas é um justo filósofo alemão que se chama robert alex inclusive a minha dissertação do mestrado foi em relação aos direitos sociais e o meu marco teórico foi justamente o alex tá que traz todas as definições de princípios como normas jurídicas e mandamentos de otimização então feita essa introdução né do que que são os princípios basicamente são normas jurídicas a gente vai estudar agora os principais princípios do direito do trabalho tá bom vamos lá ver no slide primeiro como eu disse aqui no direito do trabalho a gente tem uma relação de desigualdade né eles não são equivalentes o empregador e o empregado então vem os princípios e tentam corrigir essa falta de equivalência e aí gente a gente já começa citando um importante princípio protetor ou de proteção né que percebe que essa relação tem uma desigualdade natural e que lógico que diante desse princípio o empregado que é a parte vulnerável da relação isso implica dizer que o princípio da proteção busca justamente equalizar essa diferença em benefício de quem na parte vulnerável tá quem fala isso é o Américo Plá Rodrigues que diz inclusive ele detalha ainda mais o princípio da proteção dividindo-o em princípio da condição mais benéfica ao trabalhador princípio da norma mais favorável em favor do trabalhador e por fim do indúbio pró-operário ou pró-mísero que nada mais é do que o trabalhador tá seguindo a gente tem o princípio da irrenunciabilidade que é justamente o fato de que o empregado não pode nem renunciar e nem dispôr dos seus direitos trabalhistas tá mas gente princípio não é absoluto então o princípio da indisponibilidade por exemplo ele tem uma exceção então o trabalhador pode até renunciar do aviso prévio quando ele já tem outro emprego isso tá numa súmula 276 do TST ai professora súmula o que que é súmula pelo amor de Deus gente súmula é o entendimento jurisprudencial desse assunto e quem marca a jurisprudência né no direito do trabalho é o tribunal superior do trabalho TST tá então olha só como é que o estudo tem que ser o estudo tem que ser da doutrina né que são esses livros que eu indiquei no roteiro também da CLT mas também temos que entender as súmulas e OJ e os entendimentos OJ é orientação jurisprudencial do TST beleza seguindo aqui também o princípio da continuidade da relação do emprego né então antigamente a gente tinha uma estabilidade decenal né então depois de 10 anos aquele empregado ele tinha estabilidade mais ou menos como tem os servidores públicos mas essa estabilidade decenal gente acabou tá quando surgiu a Constituição Federal de 88 então com a CF o que aconteceu acabou a estabilidade decenal mas veio o FGTS para proteger o empregado tá bom foi isso que aconteceu e em relação a princípios também do direito do trabalho eu trouxe aqui para vocês o primazia da realidade então no direito do trabalho tem os acontecimentos fáticos né do mundo dos fatos e eles prevalecem tá bom conforme o que diz aqui o 461 da CLT tá que vai por exemplo tratar da equiparação salarial sempre que nos planos dos fatos o empregado exercer as mesmas atividades do paradigma fazendo jus ao mesmo patamar salarial então a equiparação salarial nada mais é do que uma manifestação do princípio da primazia da realidade tá bom mas é lógico gente que a realidade ela não pode violar a legislação né porque senão a gente tem aí uma má fé então vamos por se um servidor público ele passe para o concurso de técnico mas aí ele vai lá e faz ele faz as funções de fato de um analista né num desvio de função mas ele não vai poder receber mais por isso porque seria uma fraude o princípio do concurso público né então essa realidade ela não pode violar a legislação beleza e aí aqui por fim a gente tem os princípios da razoabilidade e o princípio da boa fé então essa é uma regra tá é um princípio melhor dizendo para satisfazer colisão de direitos fundamentais e tem um princípio muito importante semelhante a razoabilidade mas não são iguais que é a proporcionalidade que também se aplica e claro que as relações devem se pautar pela boa fé entre as partes tá bom então colocado gente esses princípios essa parte principiológica é muito é muito importante para vocês entenderem a mentalidade digamos assim o contexto do direito do trabalho então leiam tanto no roteiro quanto nas indicações de leitura vou sempre bater nessa tecla e aí para a gente finalizar essa aula de hoje a gente vai entender o conceito do pilar do direito do trabalho que é a figura do empregado e do empregador e de antemão eu vou dizer para vocês que aqui a gente está estudando o empregado porque empregado é uma palavra técnica tá se eu falar trabalhador eu estou falando de um rol de pessoas que vocês vão ver aqui ó olha aí nas relações de trabalho a gente tem várias espécies de trabalhador então a gente tem o estagiário o voluntário o temporário né o avulso eventual etc 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 desta fatia trabalhador o direito do trabalho estudo o empregado que é o famoso seletista que é aquele que está lá amparada pela consolidação das leis trabalhistas a famosa CLT tá bom gente então aqui a gente vai estudar o empregado e o empregador então vamos começar do empregador né aquele que contrata do contratante da relação de trabalho então quem que é o empregador coloquei essa doutrinadora né a Thais Aleluia e ela aponta que essa LT ela não detalhou muito bem a figura do empregador porque o foco mesmo gente os requisitos né pra gente ver se a relação é trabalhista de vínculo ou não de empregado e empregador é uma análise da ótica do empregado tá e aí em todo caso o artigo segundo da CLT vai falar que empregador é a empresa individual ou coletiva que admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço assumindo os riscos isso aqui é muito importante tá então já que é ele que lucra ou tem preju né não sei mas é fato que quem assume os riscos dessa relação é o empregador então em tese ele não pode assim ó esse mês a minha loja não teve lucro nenhum não vou te pagar não não viu empregado porque vamos dividir aí esse risco tem isso não tá gente quem assume o risco da relação é o empregador artigo segundo da CLT e o parágrafo primeiro desse artigo segundo traz a figura do empregador por equiparação que é por exemplo um profissional liberal né que pode contratar alguém instituições de beneficência associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitem qualquer um então que admite trabalhador como seu empregado tá bom e aí até coloquei aqui que é importante né que foi foi introduzido pela reforma trabalhista o o empregador que pertence a um grupo econômico porque isso tem uma implicação a SASE importante muito importante no caso de grupo econômico né que é quando a empresa tá sob a direção controle ou administração de outro mesmo que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria ou mesmo quando cada uma delas guardar sua autonomia mas integrar um grupo econômico então basicamente no caso de grupo econômico a gente tem uma responsabilidade solidária ou seja todo mundo responde pelas obrigações decorrentes da relação de emprego tá e aí o parágrafo terceiro até fala que não vai ser caracterizar um grupo econômico a mera identidade de sócios tem que demonstrar o interesse integrado e a efetiva comunhão de interesse e atuação conjunta das empresas integrantes do grupo então qual que é o lance em caso de grupo econômico a gente tem uma responsabilidade solidária tá todo mundo responde tá isso aí já entendi professor professora agora vamos pro conceito de empregado tá vamos pro conceito de empregado que quem caracteriza a relação de emprego é o empregado e o conceito de empregado tá no artigo terceiro da CLT então gente às vezes a gente fala assim ah empregado como assim empregado empregado nada mais é do que a pessoa que tem carteira assim nada né ou deveria ter e que está sob a influência né está sendo normatizada aquela relação ali pela CLT tá então a pessoa pode ter um cargo altíssimo se é CLT ele é empregado beleza e regra tem outras hipóteses mas aqui a gente está falando que quem caracteriza a relação de emprego é o empregado tá e o empregado é toda pessoa física guardem isso toda pessoa física que presta um serviço de natureza não eventual olha olha aí outro requisito tá é sob a dependência deste e mediante salário é o famoso os famosos requisitos da relação de emprego então subordinação habitualidade onerosidade e pessoalidade então se a gente tiver esses requisitos a gente tem uma relação de emprego e um vínculo empregatício tá bom olha aí então são características do empregado pessoa física pessoalidade tá então eu o empregado ele não pode se fazer substituir falar hoje eu não vou mandar outra pessoa no meu lugar isso duas vezes na semana três vezes na semana a vida inteira não pode a pessoalidade é uma característica além disso a subordinação ele deve obedecer é uma subordinação que ele deve obedecer esses poderes de direção organização fiscalização e o próprio poder disciplinar do empregador é uma relação ó ó onerosa né dinheiro habitual ou não eventual e o risco como eu já mencionei tá pelo empregador tá bom agora pra finalizar então nossa aula eu vou chamar atenção pelo que acontece na prática que é que é a chamada pejotização tá e aí a pejotização é pejotização ilícita que nada mais é que o empregador pedir pra aquela pessoa constituir uma pejota o que é pessoal o que é pejota pessoa jurídica para não assinar a carteira pra ele não ter vínculo de emprego então o TST tem várias decisões sobre essa pejotização ilícita deem uma estudada sobre pejotização ilícita beleza então pessoal aqui a gente tem as referências tá como eu sempre digo é importante vocês estudarem em casa também e com isso a gente termina nossa aula até a próxima muito obrigada educação à distância mudando realidades e aí